Três para o Brasil, zero para a Gana, que eles voltam mais tranquilo. Neymar, uma camisa, uma foto, por favor, estou te pedindo. Richardson fez dois gols. Por falar em camisa, essa é a camisa que vai ser usada na Copa. É, a camisa oficial. Muito bonita. Está muito bonita a camisa oficial da Copa do Mundo. E por falar num primeiro tempo com muita emoção, emoção, momento de emoção na sua novela das sete. Dá só uma olhada. Patti descobre da pior forma que ela e Lu são irmãs. Peraí, peraí, gente, desculpa, eu também não estou entendendo nada. O Joca é pai da Lu, é isso? É isso, você e a Lu são irmãs. A Lu tinha tanto medo de decepcionar a Patti, já sabe? Eu vi a decepção no rosto dela, também enganada por todos nós. Hoje. Por que a Lu não falou nada? Ela teve tantas oportunidades, por que ela nunca me contou? Cara e coragem. Claro, apresenta... Show do Intervalo. A força da ficção que se mistura com a nossa realidade. Vamos embarcar numa viagem para conhecer o Pantanal que se espalhou pelo Brasil. Hoje, logo depois de Pantanal, no Globo Repórter. Vambora! Tchau! Um, bonito, não! Para onde? Ah, pode ir para a casa da vovó, lá tem bolo. Salty. O SUVW são suas viagens mais incríveis. A gente sabe o que é ser brasileiro. 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 Você é muito forte, né? Por que você sumiu? O critério para trabalhar comigo é técnico, não político como é hoje. Um time de gente competente e com sensibilidade para saber o que as pessoas precisam. Esse é meu maior compromisso. Eu garanto a você, temos carros que não te deixam na mão, pode crer. Eu garanto a você, jogar o seu carro é tão simples de fazer. Eu garanto a você, com confiança, um Kavak você pode ter. Eu garanto a você, não será mais um problema levar um bebê. Que beleza! Na Kavak, o seminovo que você quiser vem com dois anos de garantia. Kavak. Aquele avião veio pela mesma luz que a gente. Quem quer que seja nele, pode nos tirar daqui. Hoje. Fui enviado para cá para levar vocês para casa. Finalmente o grupo tem uma chance de sair desse mundo misterioso. Depois do Globo Repórter. E você acha que dá para consertar? Preciso de umas peças para isso. Elas vão ser inventadas daqui uns 12 mil anos. Labreia. A terra perdida. Na sessão Globoplay. Itaú apresenta... Show do Intervalo. É, amigos da Rede Globo, estamos de volta, voltando aqui com o nosso show do Intervalo. Está bonito aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acho que todo mundo sabe, né? Que sempre seleção brasileira sempre foram amigos íntimos. E na última conquista do Brasil, em 2002, lá se vão 20 anos. Que vem o Hexa. Essa relação foi ainda maior. Quer dar uma lembrada? Eu me lembro automaticamente de 2002, onde a gente foi pentacampeão. Eu comecei essa Copa tocando na noite, presente do Dentes, onde eu morava. A genialidade do brasileiro cada vez mais aflorada. E ali a gente pôde ver o gol de falta do Ronaldinho da Lucha contra a Inglaterra. Daqui eu fui uma pintura. Nossa Senhora, não esqueço. Aqueles jogadores todos, com bandeiro, com burinho, cantando todo mundo. Eu estava no último dia de teste do Fama, do programa que eu participei na Rede Globo. E aí não tinha televisão no hotel. A gente já estava confinado, desesperado, 10 minutos antes de começar o jogo. Veio a televisão e eu consegui assistir o jogo. Operação do normal, do fenômeno. Ela que criou você, aí revela só a coragem. A maior levada do samba é uma coisa inesquecível. O samba, o único titular do nosso time é o pagode. Se não tiver pagode, nosso time não anda. Valeu! Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. É, amigo. É inesquecível, cara. Eu estava no estúdio apresentando para nós, junto com a Fátima Bernardes. Então vamos o Falcão, o Casagrande, o Carlos Alberto Parreiro, o Marcão, o goleiro. Daqui a pouco chega o Ronaldinho Gaúcho. E todo mundo junto com o Roberto Carlos atrás. Isso nunca mais vai acontecer. E tem esse casamento, Calvão. Samba, futebol. Tem que ver, seleção. Gostei do pagode aqui. É. Futebol na Globo. Ok, moção. Voltamos já. Zadia apresenta Show do Intervalo Flora pode descobrir que Dona Tela continua viva. Eu vou aparecer de surpresa no apartamento do Zé Vara. Tentar dar um flagra, ver se eu descubro quem é que está do lado dele. Hoje, mais tarde, depois do Amistoso, vale a pena ver de novo a favorita. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento, você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Está nas suas mãos. Lula Presidente. O Brasil da esperança. Sauron ainda está vivo. A pergunta é onde? A espera acabou. Não perca os anéis de poder. Somente no Prime Video. Está pronto. Lênia para a Terra-média. Usa anéis de poder. Disponível somente no Prime Video. Fui considerado inocente? Não, não foi. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. O Supremo não o inocentou. O Supremo acentou a nulidade dos processos-crime. A maior mentira desta eleição é dizer que Lula não é ladrão. Votar no Lula é votar em um corrupto. Eu acho o Lula um verdadeiro ladrão. Eu não votaria no Lula. Nem a pau. Deus me livre de votar no Lula. Magicamente, a oitava maravilha do mundo virou o Pro. Um relâmpago a tornou elétrica. A tecnologia a fez suave, silenciosa, segura, luxuosa e potente. O meu antigo 8 Pro híbrido plugin, criado para iluminar o seu universo. Tchau, tchau. No passado recente, vivíamos a era do paz e amor. O Brasil era feliz. Hoje, vivemos a era da violência. Mas não se preocupe, a esperança está brotando novamente. Vote nos deputados do Partido Verde. Diante desse desastre que vivemos, vote nos candidatos a deputados do Partido Verde. Para senador Márcio França, para governador Haddad e para presidente Lula e Alckmin. O mal se aproxima, mas nós temos uma arma que eles não estão preparados para enfrentar. O troféu do Sobe o Som nunca foi tão disputado. Nós temos uma dupla veterana contra uma dupla iniciante. Uma dupla está atrás do Lucinho Prateado, a outra do Lucinho de Bronze. Estão preparados em busca do Lucinho Prateado e já pensando no dourado. Caldeirão, fala pra Alice Wegman, como é o Caldeirola? Você vai ver uma competição insana. Talvez a mais insana que você já viu na sua vida. Amanhã, 10 para as 4 da tarde, Caldeirão com o Mion. Mixpedia do Brasil, apresenta... Show do Intervalo. É, amigos da Rede Globo, vamos voltando na sequência do nosso Show do Intervalo. Vamos fazer o seguinte, imediatamente vamos aqui com a Ana Thaís com o Júnior. Vamos para os melhores momentos deste primeiro tempo. E olha, o Brasil não fazia três gols no primeiro tempo, desde a Copa América de 19, com o gol de 5 a 0 da seleção peruana. Vamos lá. Magalu apresenta... Melhores momentos. E foram vários melhores momentos, né, Júnior e Ana Thaís? Foram vários melhores momentos. Eu acho que dentro daquilo e da expectativa que a gente tinha desse time extremamente ofensivo, jogando contra uma seleção, que na parte de marcação, ela deixa muito a desejar. Mas eu acho que a movimentação, as jogadas individuais, apareceram dos dois lados com ótimas alternativas. Veja só, Ana Thaís, já tínhamos dois lances de gol. Um pela direita com o Paquetá, outro pela esquerda com o Vini Júnior. O Richard finalizou primeiro, o Paquetá finalizou esse. Aí vem a jogada forte. Jogada aérea. Que é a cara do Tite, né, Galvão? A marca do trabalho dele é essa bola aérea, né? O Brasil é muito forte, aparecendo com os zagueiros, os jogadores de ataque também. Mas eu fiquei feliz também, Galvão, de olhar que o Brasil, mesmo muito ofensivo, não abre mão do equilíbrio defensivo. Claro que ele é muito pouco atacado, mas o desenho, as movimentações, principalmente desse cara aí, Vinícius Júnior, ele sempre volta acompanhando o lateral até o fim. Então acho que é importante para o equilíbrio que o Tite tanto fala. Olha, essa chegada só foi a segunda na bicicleta, porque antes tinha botado o Rafinha debaixo do gol, né? Não pegou direito. Aí a finalização lindíssima do Richard. É difícil, Galvão, na posição que ele estava, pegar essa bola de primeira, ele sabia exatamente onde ele estava para poder dar essa batida. E aí ele aparecendo, aí eu entrei na onda do Thiago Silva, ele entrou na frente do Thiago Silva, meteu o gol de cabeça, sai com dois gols. Olha, se tem uma briga aí de... Quem é o centroavão? Ele começou bem. É porque ele não somente faz a sua parte ofensiva, mas também aquele cara que ajuda, ele é o primeiro jogador a fazer a marcação na saída de bola do adversário. E tem quatro caras para ali, cara. Tem ele, tem o Gabriel Jesus, tem o Cunha e tem o Pedro. Ainda bem. Vamos ver, eu falei agora há pouco que tem os gols de falta da história do futebol brasileiro, está bonito, está uma enquete no GE.globo. Me ajuda aí. Garrincha. Olha, Mané Garrincha na Copa de 66. De três dedos. Isso é muito difícil de bater. Só o Mané mesmo podia bater assim. Uma vez que ele e Pelé jogaram juntos, eles nunca perderam quando jogaram juntos. Aí Pelé, em 70 contra a Romênia. Três dedos também. Olha o River. Tome, segura, goleiro, que eu quero ver. Primeiro jogo contra a Tchecoslováquia. Tava o jarrezinho posicionado. Aí o Galo, olha o jeito do Galo. Contra a Escócia, na Copa de Vocês de 82. Cada golaço. Faz tanto tempo que o Brasil não faz o gol. E o Branco? Eu tava dormindo com o Branco, ele falou assim, se tivesse várias, era capaz da gente não ter ganho a Copa, né? Eu falei, pois é, Branco, você fez falta no cara da Holanda. O cara da Holanda não fez falta e você. E você bateu e fez o gol? E aí essa foi? Ah, do Ronaldinho Gaúcho, que o Cafu disse pra ele, olha, aquele goleiro não se adianta. Então, todo mundo disse que ele cruzou, ele disse que meteu pro gol mesmo. Então, olha lá, seis gols, a Copa de 66, Garrincha, Pelé em 70, Rivelino em 70, Lentonzic em 82, o Branco em 94, o Ronaldinho Gaúcho em 2002, só grandes times. Que gol de falta mais bonito. Ficou a enquete pra você aí, tá bom? Então, pra você, Ana. Garrincha 66, Galvão. Só porque foi o último gol dele? E porque foi a movimentação muito bonita da bola também. Até a razão. O grau de dificuldade de você bater aquela bola de três dedos, ela fazendo a curva assim, só o gênio como ele poderia fazer. Ele já tinha feito em 62 também. Em 62, ele pegou de falta, pegou de cabeça, porque o Pelé se machucou e se agigantou e tomou conta da Copa. É ele. Mané, grande Mané. Vamos lá pro segundo tempo? Então, você vai lá, depois a gente mostrou o QR Code, você vai lá pra escolher essa enquete qual o gol. E na terça-feira, no jogo do Brasil contra a Tunísia, às três e meia da tarde, a gente dá o resultado dessa enquete. Amistoso da seleção, na próxima terça-feira, às três e meia da tarde, Brasil e Tunísia, outro bom jogo. Ô, Júnior, me diga uma coisa. O Brasil não faz três gols no primeiro tempo, eu dizia, desde a Copa América, que nós estávamos juntos, em 2019, 5x0 do Peru, não o jogo final, o jogo de grupo, 5x0, fez 3x0 no primeiro tempo. É porque o time de Gana é muito fácil ou porque a seleção passou um pouquinho até do que se esperava? Não, eu acho que a seleção fez aquilo que a gente esperava. Lógico que o adversário não é um adversário de primeiro porte, né, pra você medir, vamos dizer, forças em termos defensivos. Mas fez o que tem que fazer quando você é superior, né, criou várias jogadas, não deu chance pro adversário, eles só chutaram uma bola no gol e nós chutamos, eu acho que 14 vezes. Quer dizer, isso mostra exatamente a superioridade. E não vai aliviar, não, vai continuar nessa mesma pressão porque o Tite é aquele cara que cobra mesmo independente do resultado. Vamos lá para as alterações, vamos com muita calma, porque o Pater nem entrou, o juiz não era o juiz e o gol não era o gol. Então vamos fazer a substituição direita aqui. Entra o Bremer no lugar do Thiago Silva. no lugar do... O Bremer foi o melhor zagueiro do campeonato italiano no ano passado. No lugar do Thiago Silva. Então entra o Bremer com a 22 no lugar do Thiago Silva. Tem uma alteração na seleção de grana também.